Câmeras de segurança registraram uma confusão em um bar na Asa Norte. Enquanto todos conversam, de repente começa uma discussão no canto da tela que você vai acompanhar aí. Um homem que depois descobriram ser policial militar, saca uma arma e ameaça atirar. A vítima disse que foi ameaçada de morte e o caso foi encaminhado para a quinta DP. Já o comando da polícia militar disse o seguinte, a corregedoria vai apurar os fatos e reafirma que não admite nenhum tipo de desvio de conduta, mesmo que o policial esteja de folga. Essa atitude de pegar arma e ameaçar não é aceita pela corporação, então a corregedoria vai investigar. E o que acontece assim, vem para a câmera, vem para cá, é prova. Isso tudo é prova que ajuda a polícia nessa investigação.